Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as informações do governo federal. O presidente em exercício, Michel Temer, recebe no Palácio do Planalto o presidente da Volkswagen do Brasil. Vamos então conversar com o repórter Paulo La Salve, que está lá no Palácio Planalto. Tem as informações para a gente. Paulo, já dá para saber qual é o assunto dessa reunião? Olá, Leandro. Boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem na TV NBR. Em relação especificamente a este encontro, ainda não temos informação aqui no Palácio do Planalto, Leandro. Mas, geralmente, nestes encontros em que o presidente em exercício recebe empresários aqui no Palácio do Planalto, duas grandes questões são discutidas. Primeiro, as reivindicações que são trazidas pela classe empresarial. E depois, uma análise ampla da economia brasileira e das estratégias para a retomada do crescimento econômico. Agora, Paulo, a visita desse presidente, dessa montadora, ao Michel Temer, ela coincide com a divulgação de números da produção industrial, não é isso? É isso sim, Leandro. O IBGE divulgou nesta terça-feira os dados da produção industrial de junho. Em relação a maio deste ano, houve uma elevação de 1,1%. E o setor automotivo foi o principal responsável por este crescimento. Nesta variação mensal, o setor automotivo teve um crescimento de 8,4%. Agora, Paulo, vamos mudar um pouquinho de assunto. Parece que você tem informações sobre a segurança pública no Rio Grande do Norte. É isso mesmo, Leandro. Até o dia 16 deste mês, 1.200 homens do Exército e da Marinha vão reforçar o policiamento em Natal e em cidades da região metropolitana. Estes homens vão atuar na segurança de locais indicados pelo governo do Estado e no patrulhamento. O auxílio do governo federal veio depois do governador Robinson Faria pedir esta ajuda ao governo federal, já que ele enfrenta uma onda de violência no Estado, principalmente desde o fim da semana passada, com incêndios a circulares na capital, fuga de detentos do presídio da Ribeira, que fica na região norte da capital, Potiguar, ou seja, desde a semana passada, já ocorreram 80 ocorrências de incidentes ligados ao crime organizado no Estado e, por conta disso, houve o pedido e o governo federal vai prestar este auxílio. Leandro? Ok, Paulo. Obrigado pelas informações. E ajudar agricultores familiares a melhorar a renda e também garantir alimentos saudáveis para quem vive em asilos e para as crianças atendidas por creches. Essas são algumas das tarefas do Programa de Aquisição de Alimentos do Governo Federal, que só no ano passado comprou frutas, verduras e legumes de cerca de 95 mil famílias que trabalham no campo. Frutas, verduras e legumes fresquinhos, direto do produtor para a cozinha de instituições como hospitais, asilos e creches. Tudo adquirido por meio do Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, do governo federal. Vilmar, de uma comunidade rural a cerca de 45 quilômetros de Brasília, é um dos produtores beneficiados com o programa. Ele produz 16 variedades de hortaliças orgânicas, como alface, rúcula, repolho e beterraba. Por ano, o produtor pode vender 6.500 reais de produtos, dinheiro que ajuda no orçamento da família. É uma renda que vem para complementar o nosso trabalho na produção. O governo paga a nossa produção orgânica a um preço bem vantajoso. E a gente entrega aqui em Planaltina, na URDA, e aqui eles distribuem para as instituições, o qual o produtor também tem que ter um certo cuidado de trazer o produto limpinho, bem cuidado, bem zelado. Só que no Distrito Federal, 980 produtores rurais participaram da chamada pública e estão aptos a entregar em alimentos pelo programa. Toda semana são recebidas 23 toneladas de frutas, verduras e legumes e distribuídas a instituições como creches e asilos, beneficiando cerca de 32 mil pessoas. Só no ano passado, o programa investiu 508 milhões de reais na compra de alimentos de mais de 95 mil famílias. A previsão para este ano é repetir esse investimento. O governo federal tem o compromisso de adquirir, no mínimo, 30% de alimentos da agricultura familiar. As compras governamentais levam um alimento saudável para as instituições que trabalham com pessoas carentes e geram rendas aos pequenos produtores. Você melhora a qualidade de vida dos produtores no campo e também melhora a qualidade de vida das entidades que recebem esse produto. Nos primeiros 15 dias da Operação Jogos Olímpicos e Paralímpicos, a Polícia Rodoviária Federal prendeu 365 pessoas por diversos crimes, como tráfico de drogas, porte ilegal de armas e roubo de carros. Isso é equivalente a uma prisão por hora. Nesse período, foram apreendidas 3 toneladas de maconha, meia tonelada de cocaína, além de armas e munições. A operação conta com 2.500 policiais no Rio de Janeiro. E o Ministério da Justiça e Cidadania inaugurou há pouco o Centro de Cooperação Policial Internacional do Rio de Janeiro. No local, será feito monitoramento de segurança durante as Olimpíadas e as Paralimpíadas. O centro é uma parceria entre a Polícia Federal Brasileira e a Interpol por meio dos comandos de inteligência de 54 países. Centros como esse têm a mesma função, já foi inaugurado ontem em Brasília, com equipamentos de última geração que permitem a troca de informações entre as polícias com mais agilidade. E nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações ou na próxima edição do Repórter NBR, às 5 da tarde. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.